A rivalidade do futebol já começa cedo e na base. Rivengo é a força máxima do futebol piauiense. Sub-19, Flamengo e River no estádio Lindolfo Monteiro, complemento da segunda rodada. O Flamengo já sufoca o Galo Carijó. Olha o João Vitor, bate e falta, a bola bate na trave e trisca no goleiro. Segue o jogo. River dá o troco, Cássio encontra espaço, vai levando a bola, bateu forte. Ele ganha escanteio. Flamengo sempre no ataque, tem mais uma falta a seu favor. Olha o Maqui, bateu a bola, bateu no travessão. O Flamengo só acerta a trave. O River tem Cássio expulso. Agora o Galo com 10 jogadores. Flamengo domina o primeiro tempo e Cleiton coloca mais uma bola na trave do time tricolor. Tem aquele ditado popular, quem não faz leva. Olha o Felipe, desvia do goleiro. O Flamengo já começa o segundo tempo no sufoco, mas não aproveita. A bola passa por Jadson. O River sem orientação disciplinar. Olha o Felipe, recebe o primeiro cartão amarelo. Reclama, toma o segundo e vai expulso de campo. O Galo agora com 9 jogadores. Agora quem encontra a trave é o time tricolor, Guilherme. A bola bate na trave. Olha o outro lance agora, Guilherme novamente. No travessão, a trave é o destaque do jogo. É a quinta bola na trave. Jogada feia e violenta. Cai o do Flamengo, vai expulso do Lindolfo Monteiro. Lucas invade a área, sofre pênalti. Pênalti para o time tricolor. Olha o Romarinho, escolhe o canto, bateu. Rocholape, River, 2 a 0. Placar que classifica o Galo Carijó para a fase seguinte com 100% de aproveitamento. Fim de jogo, fim de papo.